A JMPLA realizou hoje no Centro de Conferências de Belas o ato de abertura das Jornadas 23 de Novembro de 2020. O primeiro secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos, na leitura do discurso de abertura deste ato, destacou que a Jornada 23 de Novembro elevará o nível de aprendizagem dos jovens nas comunidades. É importante destacar que a Jornada 23 de Novembro elevará o nível de aprendizagem dos jovens nas comunidades através de um plano nacional de promoção de hábitos de leituras com a constituição de bibliotecas comunitárias nas 18 províncias do país. O secretário nacional da Juventude do MPLA chama ainda os jovens a combater os principais problemas do país. A juventude é chamada a constituir o ativo principal de combate ao inimigo do momento, como a corrupção, a delinquência, a preguiça mental, a desobediência, o consumo excessivo do álcool, a prostituição, só para citar estes. Recordar que a JMPLA foi fundada a 23 de Novembro de 1962. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.